E é verdade, é sim senhor, quem me contou foi um pescador E é verdade, é sim senhor, quem me contou E é verdade, é verdade, é verdade E é verdade, é verdade, é verdade, é verdade Eu perdi meu alicado de contenção agora a pouco Estou até arriscado em fazer isso aqui Vou mostrar para vocês, olha Engoli o estiquione Olha o tamanho dessa traíra Olha Dá dois palmos, tranquilo Isso aí trairona que eu não é, acabou de catar aqui Vamos soltar a bicha para lá Para ir embora Vamos embora É isso aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.